Já tiveram que diminuir, porque está tendo aquele negócio que está tendo um enchente lá em BC, e aí tiveram que diminuir a quantidade, meu marido me pede para comprar isso aqui, mas aí tiveram que diminuir a quantidade porque isso aqui vende lá, então o limite é 4. Se comprar mais de 4, aí você vai pagar 7 dólares ao invés de R$ 13,49. Será isso que eu queria dizer, porque só assim encontrar logo o sapato. E o meu morando está muito verde ainda.